Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te entregar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Eu sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar Meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar Meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração Não ter mais dúvidas que esse amor em mim pra sempre vai ficar Que eu vou parar no mundo toda vez que eu te beijar E vou calar a boca de quem não acredita no meu amor Você sabe que eu sou um cara imprevisível Sei que vou superar toda a expectativa que você tem de me amar Sem perceber você não vai conseguir mais viver Sim, meu amor Você sabe que eu sou Seu amor Se eu te contar meu segredo, sei que vai me entender É que eu não posso ir me entregando pra você Vamos com calma, vamos ver se rola pra ninguém se machucar Ainda é muito cedo pra gente falar de amor Isso não quer dizer que apaixonado eu não tô Só tô indo com calma pra quando eu te entregar meu coração